Olá, eu sou o Vinícius, vim convidado pela Usual Brinquedos aqui para essa festa incrível que está acontecendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Hyder sabe quem Marshal, Rubble, Chase Rockets, Zuma, Sky Eles vão também Patrulha Canina Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina Nós estaremos prontos Nada é demais Nós somos bons Patrulha Canina Queremos mais E só vamos lá Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina